De volta com o programa da Comunidade 12 e 18, então joga essa vinheta aí no ar, porque o destaque de polícia, a Ronda Policial, começou. E a gente já começa aqui a nossa Ronda Policial do programa da Comunidade, trazendo pra você uma lembrança. Vocês se lembram desse caso? Solta aí pra mim. Valdenice de Aquino foi presa em uma rua no Veiralves. Ela era investigada havia três meses. Segundo a polícia, Valdenice utilizava controles e uma chave mestra para entrar nos apartamentos. Ela acostumava agir na companhia de uma filha de 18 anos. As duas chegavam em carros de luxo e se passavam por moradoras, ou mostrava interesse em alugar ou comprar apartamentos. Por isso, não causavam desconfiança aos seguranças. Cinco condomínios foram furtados e o prejuízo chegou a mais de 500 mil reais. Valdenice já tinha passagem pela polícia pelo mesmo crime e vai responder por furto qualificado. Ela foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino e a filha dela foi apenas indiciada. Detalhe, foi solta. Pera lá. Eu quero a imagem da noite, dessa noite. Eu quero a imagem dessa noite. Solta pra mim o ESC das imagens. Não essa imagem. A imagem lá dos celulares, dos moradores desse outro condomínio, dessa noite gravando essa mulher. Presta atenção vocês que estão aí do outro lado. Mostra pra mim as imagens aí, de ESC, que estão aí. Do pessoal mostrando. Olha aí, ó. Você que tá comprando as imagens. A Valdenice atacou de novo. A Valdenice foi interceptada, digamos assim, num condomínio ali na Ponta Negra. De novo, ela estava num duster e um dos moradores percebeu que ela entrou no duster, entrou dentro do condomínio sem autorização e chamou a polícia. Olha só como ela é abusada. E olha o que que tava com ela. Aí, minha gente, pasme, ela foi levada pra delegacia. Vamos acompanhar a reportagem. Solta aí. Pois é, Márcia, nós viemos até a área da Ponta Negra, que na zona oeste da capital é uma área considerada nobre, né? Só que ontem à noite, uma mulher, ela foi identificada como Valdenice, aqui no Silva. Ela foi presa, né, por uma guarnição da 19ª Companhia Interativa Comunitária, suspeita de tentar furtar condomínios, né? Em condomínios residenciais como esse, que aparece aqui atrás, nesta área da Ponta Negra. Era o alvo delas, segundo a polícia. Ontem à noite, os policiais da 19ª SICOM foram acionados justamente em decorrência de mais uma ação dessa mulher que foi detida. Mas quem vai passar mais detalhes é o comandante aqui da 19ª SICOM, o Capitão Olavo. Capitão, pelos relatos dos moradores dos condomínios, não foi a primeira vez que a mulher adentrou em uma área residencial pra tentar furtar objetos. Realmente, é bom dia. Ela queria informar que ela já tinha suspeitas de fazer esse tipo de tentativa de furto em outros condomínios. Ela foi identificada por moradores e chamou a viatura da Polícia Militar. A viatura imediatamente deslocou no local onde ela já estava detida, né? E ela alegou que estava fazendo Uber. Aí o tirocínio policial falou mais alto, procuraram o aplicativo do celular dela e não foi encontrado. Por causa disso e também porque foi encontrado o molho de chave, possivelmente aquelas chaves que abrem qualquer porta chamada chave mestre, ela foi encaminhada para o DP. Márcia, esse vídeo que nós temos aí, que foi disponibilizado por moradores do condomínio, né? E que aparece esse molho de chaves, são as famosas chaves mestres aí que abrem qualquer fechadura, né, Capitão? Então, inclusive aí mostra o flagrante que o policial faz aí que o molho de chave estava ao lado aí da porta, bem escondido, numa área que ninguém pudesse localizar. Então, ela entrava de surpresa e realmente furtava os objetos. Exatamente. Eu queria dizer à população aqui do bairro Ponta Negra que a polícia está 24 horas por dia trabalhando e que qualquer informação sobre suspeitos, vocês podem ligar por 988421723, que é o telefone do nosso supervisor de área. Geralmente é o tenente, né, que fica 24 horas e você será bem atendido. Muito obrigado, Capitão Olavo. Agora, Márcia, o Capitão falou que a guarnição prendeu, mas a mulher veio até a delegacia, até o 19º Distrito Integrado de Polícia. Como não foi confirmada, né, a materialidade do crime, como ela não executou o furto, na linguagem mais popular, ela foi ouvida aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia e foi liberada. Só que o carro que ela estava era esse carro aqui, modelo Duster, era um carro bonito que ela usava para adentrar na área dos condomínios residenciais aqui da Ponta Negra. Só que ela foi liberada, mas o carro ficou, porque, segundo a polícia, o carro não era da Valdenice e a polícia aguarda aqui o proprietário desse veículo para que retire o carro aqui do pátio da delegacia, porque ficou apreendido e a Valdenice foi liberada, né. Mas fica o registro, conforme o Capitão falou, não foi a primeira vez que a mulher foi vista, né, furtando objetos aqui na área da Ponta Negra. Eu volto com você ao estúdio. Tá aí, obrigado, Juscelio. E olha só, a gente vê nas imagens, põe a imagem aí, Gesiel, a gente vê a brutalidade da mulher, né, querendo tapar aí a pessoa filmando. A gente vê os denunciantes ali discutindo com ela e o mais incrível, o molho de Chaves, que tudo indica que ela poderia sim estar tentando furtar o local, né. Vamos botar o suposto, né, para não afirmar. Não, mas é uma pessoa com a conduta. Já tem seis processos, sete processos, um contra um banco, um crédito lá que ela pegou no banco. Seis processos por furto. Ela foi presa depois de investigações, depois de três meses de investigações na Delegacia Especializada em Roubos, Furos e Defraudações. Aí ela está dentro de um condomínio com o molho de Chaves Mestra e os moradores que, óbvio, não sabem que tem que esperar ela roubar para poder chamar a polícia, interrompem a conduta dela. Ela é levada para o 19º e como ela não estava roubando naquele momento, ela é liberada. Aí os policiais militares fizeram a parte deles, né, pegaram ali a situação e levaram as duas mulheres, que são duas que estão aparecendo na filmagem, levaram para o 19º DIP. Agora me digam, o que que os moradores tinham que fazer? Não, vamos sentar aqui no sofá e vamos esperar ela entrar, levar nossas coisas, sumir com as nossas coisas e aí a gente chama a polícia. Gente, eu não sei que legislação é essa. Eu não sei que legislação. Era só entrar no site do tribunal, qualquer pessoa tem acesso. O plantonista lá, ou a pessoa que estivesse lá, entrava no site do tribunal e via que ela já responde a seis processos por furto. Ela estava numa situação suspeita, dentro de um condomínio de luxo, sem autorização, com chaves mestra, dentro da tosse dela. E ela não foi presa. É por isso que a foto que aparece, ela está rindo. Mostra a foto dela aqui, ela rindo. Ela está rindo. Tem a outra da prisão dela aí, Gisiel. Da prisão dela, ela já foi presa, essa mulher. Ela está rindo da nossa cara. Ela já foi presa, mas a gente acabou de mostrar aqui. Na primeira reportagem que nós mostramos a delegacia de roubos e furtos. Inclusive, vários condomínios de luxo. Olha aí, olha aí, Márcia. Olha aí, o momento que ela foi levada. Dia 27 de abril desse ano. A delegacia foi... Olha o tanto de dinheiro que essa mulher roubou. E aí ela é encontrada na mesma situação, dentro de um condomínio de luxo, com chave mestra na mão. E foi liberada, gente. Dá pra acreditar nisso? Não, eu não consigo conceber uma situação como essa. Essa legislação está muito errada. A nossa lei está muito errada. Tá aí ela. Tá aí ela. Seis processos tramitam contra essa mulher no Tribunal de Justiça. Todos seis por furto. E aí, os moradores do condomínio que cercaram, né? Que pegaram, né? Chamaram a polícia. Olha aí o momento que ela vai presa. Em abril desse ano. E aí, eles tinham que esperar ela roubá-los. Tinha que esperar roubar pra poder ser presa. Mas, enfim, né? Parece que ela foi pego, né? Vamos esperar ela atuar de novo, né? Deixa ela roubar de novo, que aí a gente consegue vê-la presa outra vez. Vai lá. É, parece que ela foi pego, mas a polícia está investigando. E olha só, o vendedor de trufas de 20 anos foi morto com três facadas ontem à noite na Zona Leste da capital. A vítima foi encontrada aí, ó. A gente vê pela PM, né? Agonizando em via pública. O primo é o principal suspeito. Quem traz os detalhes aqui na tela pra gente, Márcia, é o Sérgio Paiva. Olha, Márcia, ontem à noite os policiais militares da Guarta SICOM faziam patrulhamento aqui nesta área do Grande Vitória quando se depararam com um homem correndo por esta rua aqui. E o rapaz veio em direção a esta outra rua no Grande Vitória quando ele caiu bem aqui neste ponto. Essa marca aqui é a marca de sangue da vítima. Era um homem que ele estava com ferimentos de golpes de faca, três facadas pelo corpo. Uma delas, segundo a PM, era uma facada profunda no pescoço da vítima. A vítima, ela foi identificada como Ivens Oliveira Espíndola, um vendedor de 20 anos que caiu aqui neste local. Segundo os PMs da Guarta SICOM, quando o Ivens caiu, os policiais questionaram quem teria sido o autor das facadas. E só que ele não conseguia falar porque uma das facadas atingiu o pescoço, ele não conseguia falar aos policiais. Os PMs pegaram a vítima e ainda levaram até o pronto-socorro Platão Araújo, mas ela já chegou lá sem vida. Aqui no local, os moradores que preferiram não gravar entrevista, mas confirmaram que a vítima teria saído esfaqueada de dentro da casa do primo, que mora aqui nesta rua. A polícia civil abriu um inquérito por meio da delegacia especializada em homicídios e sequestros e apura o assassinato, mas até o momento não conseguiu identificar o suspeito. E deve ouvir aí esse primo, né? Deve tentar identificar esse primo para ouvi-lo e tentar ver se ele tem realmente, de fato, algum envolvimento na morte do Ivens. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Deixa eu só terminar aqui uma informação. Nós solicitamos uma nota do 19º Distrito Integrado de Polícia, que foi o local onde aquela mulher, a Valdenice, foi levada. E o delegado respondeu pra gente que ela não foi presa, porque ela não foi encontrada furtando nada. Por isso que ela não foi presa. A gente encerra o programa. A gente fica por aqui, mas amanhã eu e o Mariana Rocha estaremos aqui, porque a bonitinha aqui está de folga, mas sexta-feira tu volta, né? Não, só volto na segunda. Só na segunda eu vou tirar folga o fim de semana todo. Tchau, pessoal. Olha, muito engraçado. Tchau, então até segunda e até amanhã pra vocês. Bora! Fala pra ela!